E não esquece de se inscrever no meu canal e já dá o like pra mim nesse vídeo, pessoal. Oi, oi, galerinha do YouTube. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E no vídeo de hoje, vamos ter vídeo de perso. Olha só que incrível. Mas antes disso, não esquece de se inscrever aqui no meu canal, se for novo ou nova por aqui. E não deixa de dar aquele like pra mim nesse vídeo, que é muito importante pra mim. E assim tu vai estar me ajudando, beleza? Então bora pra esse conteúdo que vai tá top. Bom, gente, eu já vou começar esse vídeo fazendo um ASMR, fazendo barulhinho assim, que eu vou trocar a capinha, tá? Eu vou aplicar essa capinha aqui no celular, que ela tá dentro do plástico. E eu vou tirar do plástico aqui junto com vocês e aplicar nele, tá? Pra combinar com a personalização que eu já estou pensando pra hoje. E olhem que linda essa capinha. Já tem tour por todas as minhas capinhas desse novo celular. Então conferem lá o vídeo, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, depois que terminar esse aqui, beleza? Vou tirar aqui a capinha dele. E esse aqui é o meu celular atual, tá? É o A32 da Samsung, modelinho 4G. Pra quem tá chegando agora no canal e não sabe, é esse aqui, tá, gente? Vou aplicar aqui a capinha nele. Nossa, eu sou muito apaixonada por roxo com preto, olha só. Combinou até com as minhas unhas. Ai, que lindo, gente. Olha só os detalhes. E ela tem até o pop só, que tinha anel. É perfeita essa capinha, olha só. E aí, gente, é o seguinte. Quem não gosta da ideia de transformar o Android em iPhone, pode fazer essa personalização com a launcher original do sistema, que também vai ficar linda, tá? Vai ficar super incrível. E quem tem preferência por outras launchers, pode utilizar também, tá? Vocês que mandam. Eu vou utilizar essa aqui, que eu me dou muito bem com ela e amo utilizar. Aqui, então, já está minha telinha inicial. Já transformei meu Android em iPhone. E isso aqui tudo é da launcher, tá, gente? Os ícones estão originais. Tá um pouquinho desorganizado, mas eu vou organizando junto com vocês, tá? Próximo passo, eu vou escolher um tema pro meu celular, tá? Eu vou escolher junto com vocês, algo bem básico, tá? Hoje eu quero uma coisa mais básica. Vou vir aqui na lupa. Eu encontrei esse termine aqui lindo, e eu já baixei pro meu celular. E é bem simples, mas ao mesmo tempo tem umas cores lindas, tá? Eu vou deixar o link aqui pra quem quiser. Mas pra hoje, eu vou utilizar esse teminha aqui, bem simples também, mas tem umas cores lindas. E se não me engano, gente, que é esse tema aqui em outro vídeo de personalização. Vou aplicar no meu celular. Tema aplicado. E eu confesso que eu amo temas simples assim também. E olha só o telefone desse tema. É bem simples. Tem essa fonte lindinha, bem fininha, bem detalhada. Descendo aqui é o painel rápido, né, do tema. E aqui em configurações, eu acho incrível essa parte aqui que tá ativada, que fica tudo em verdinho. Olha só que lindo. Bom, gente, e o próximo passo, então, eu vou vir aqui no Pinterest. Pra eu procurar inspirações. Esse aqui é o meu perfil. Se vocês ainda não me seguem aqui no Pinterest, me segue lá. Eu tô postando muita coisinha diariamente. Muitas fotinhos, inspirações, vídeos. Algumas prévias aqui do canal. Então, me segue lá que vocês vão adorar tudo que eu posto, tá, gente? E hoje, então, eu quero uma personalização totalmente diferente da última que eu fiz. A última que eu fiz, pra quem não sabe, foi totalmente rosinha, bem romântica, com flores. E hoje eu quero algo com tons mais escuros. Vou pesquisar, mais ou menos assim, algumas inspirações que eu acho legal. Até encontrar um tom que eu acho bacana, tá? Gente, encontrei essa personalização aqui e eu fiquei apaixonada. Eu vou salvar numa pastinha aqui pra vocês, tá? Que depois vai ficar tudo lá pra quem quiser. E eu também vou baixar pro meu celular. Por essa fotinho mesmo, nós podemos ver se nós encontramos algo parecido já com essa personalização, tá? É só dar um zoom. E aqui nós vamos encontrar algumas coisas bem parecidas mesmo, tá? Vim aqui nos stories do Instagram e selecionei a imagem que eu só leio lá do Pinterest. Eu vou vir aqui nos três pontinhos e pressionar em desenhar. Aqui eu vou aumentar o tamanho do pincel e pressionar nesse pincelzinho aqui debaixo. E escolher qualquer cor que eu queira. Eu quero essa corzinha aqui debaixo. Eu quero fazer esses ícones do meu jeitinho, tá? E agora é só pressionar e ele vai pegar toda a cor no wallpaper, tá? E agora é só salvar. E é assim que a gente pode pegar fundo pros nossos ícones, widgets e até papéis de parede. Agora eu vou vir aqui no pincelzinho. Selecionei a imagem que eu fiz lá no Instagram, né? Aquele fundinho mais lilás clarinho. E agora eu vou vir aqui em stickers. Eu vou pesquisar por logo telefone, tá? Que é o que eu tô precisando e não achei lá no Pinterest. Então eu vou fazer o meu próprio. Selecionei esse ícone aqui mesmo. Eu confesso que eu queria com traços mais finos, mas não encontrei. Então vai esse aqui mesmo. E agora eu vou diminuir um pouquinho. Vou deixar essa cor preta mesmo. E vou deixar bem menor assim mesmo. Pra dar espaço pros outros ícones aqui que eu irei fazer. Agora eu só dou um ok. E prontinho, gente. Os quatro ícones já preparados aqui. Prontinhos. E eu vou deixar lá no meu Pinterest. Numa pastinha separada. Todos esses ícones que eu fiz. E as imagens que eu utilizar hoje. Vão estar lá também pra quem quiser, beleza? E agora é só salvar. Aqui já estão algumas imagens que eu selecionei lá do Pinterest. E já salvei pra minha galeria de fotos. E eu já vou começar escolhendo então. As fotinhos pra tela inicial e tela de bloqueio. Eu selecionei essa aqui. Pra minha telinha de início. E essa aqui pra minha telinha de bloqueio. Eu já utilizei essa fotinho aqui em alguns vídeos aqui do canal. E eu acho incrível essa imagem. Próximo passo então, gente. Eu vou organizar os ícones melhor aqui com vocês. E prontinho. Agora é só mudar os ícones e acrescentar os widgets. E pra alterar os ícones e até os nomes dos aplicativos é muito simples. É só vir aqui na launcher que nós baixamos. E aqui nós temos a opção de planos de fundo, alterar ícone e mudar o nome. Eu gosto de estar alterando os ícones primeiro e depois alterar o nome, tá? Então eu vou vir aqui em alterar ícone. E eu vou começar mudando o ícone da câmera. É só vir aqui nesse pincelzinho. Aqui nós temos algumas opções já prontas do próprio aplicativo. Mas eu vou pressionar aqui em minhas fotos. Arquivos. E agora é só selecionar a fotinho salva lá do Pinterest ou o que a gente mesmo fez do PicsArt, tá? Eu selecionei assim e agora é só dar um ok. E pronto, gente. É super fácil, né? Eu amo utilizar essa launcher pela facilidade que ela nos dá. Feito isso, agora eu vou voltar aqui e vou pressionar em alterar nome, tá? Mude o nome. Aqui eu vou mudar o nome das configurações. Eu gosto muito de deixar como ajustes, tá? Tela inicial prontinha. E agora vamos aos widgets. Bom, eu pensei em fazer exatamente como tá a inspiração, né? Um widget pequeno aqui e outro aqui. E um médio aqui embaixo. É só ficar pressionando na telinha inicial e vir aqui em mais. Aqui ele já nos dá algumas opções. Eu vou utilizar essa aqui mesmo de fotos. E arrastar pra telinha inicial. Vou vir aqui em arquivos. E eu selecionei essa imagem de lua. Que eu não sei se vai dar certo, se vai combinar, né? Ó, eu achei bonitinha. Vamos ver depois. Vou fazer o widget médio aqui. Vou pressionar em mais. E pra fazer o widget médio, eu gosto de utilizar o widget atopia, tá? É um aplicativo incrível de widgets de calendário, bateria, horário. É muito interessante esse aplicativo. E eu tô sempre indicando ele aqui no meu canal. Eu vou em criar, médio, novo widget, mais imagem. E eu selecionei essa imagem aqui mesmo. Vamos ver se vai dar bom. Vou aumentar aqui o tamanho dessa imagem. Até pegar todo o tamanho médio, né? Do widget. Assim mesmo. Quem quiser pode adicionar um textinho. Só vir aqui em mais e texto. Eu acho que eu vou deixar assim por enquanto. Vou voltar aqui e pressionar em adicionar widget. O widget aqui, parecendo um ícone. Agora é só pressionar em cima desse widget. Pressionar em editar. Pressionar novamente. E agora eu vou redimensionar melhor o tamanho desse widget. E pra remover essas bordinhas aqui da volta, que eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Eu vou pressionar novamente e pressionar nessa primeira opção. Que as bordinhas vão ser removidas, ok? O próximo widget que eu quero. Eu acho que eu vou fazer uma frase. Alguma coisa bem legal assim, diferente, tá? E o próximo passo é vir aqui no WhatsApp. E personalizar esse papel de parede, tá? Eu selecionei essa imagem aqui. Eu tô muito na vibe dessas cores. Eu achei incrível essa imagem. E coloquei de fundo do WhatsApp, tá? Vai tá lá no meu Pinterest pra quem quiser também. A capinha ficou assim. Ela é muito linda, né, gente? Eu não paro de me apaixonar por ela. Toda vez que eu olho ela no celular. Assim, então, ficou a minha tela de bloqueio. Olha que coisinha mais linda, gente. Eu achei que super combinou. É bem na vibe que eu tava procurando. E aqui eu deixei já com o meu relógio da tela de bloqueio. Que eu amo esse relógio. E já tem vídeo atualizado ensinando direitinho como eu faço esse relógio da tela de bloqueio, tá? Confere lá se vocês gostaram. E olhem só que lindo que fica o blur quando eu peço pra desbloquear o celular com o pin. A minha telinha inicial ficou assim. Ficou muito linda. Eu tô real apaixonada por essa peça. Ficou bem na vibe que eu tava procurando mesmo. Aqui, pessoalmente, é um tom mais roxo, tá, gente? Acho que aí pra vocês tá parecendo meio azulado. Mas eu vou postar a print no meu Pinterest pra vocês terem uma noção de como ficou lindo. Aqui, arrastando pro ladinho, é da launcher mesmo, tá? E aqui na terceira página eu deixei assim. Só adicionei esse widget próprio da launcher mesmo, de clima, que ficou sucesso. Assim, então, ficou meu painel rápido. Lembrando que já tem vídeo aqui no canal ensinando como eu mesmo fiz esse painel rápido. Ficou lindo, né, gente? Eu tô super apaixonada. E assim ficou o fundo do WhatsApp, tá, gente? Eu achei incrível essa imagem. E aqui podemos ver o teclado, né? Que eu mesmo fiz. É da Samsung mesmo. E também já tem vídeo atualizado ensinando direitinho como fazer esse teclado maravilhoso. E pra quem não tem Samsung ou não pode tá baixando esses módulos oficiais da Samsung, que é através deles que eu faço esse teclado aqui. Indico pra vocês baixarem o teclado da Microsoft SwiftKey, que é um teclado maravilhoso e super personalizável. Já tem um vídeo específico aqui do meu canal falando melhor sobre ele, tá? E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever aqui no meu canal, de já deixar o like pra mim e de ativar as notificações pra não perder nenhuma novidade. E não perder nenhuma personalização incrível desse canal lindo. Beijinhos e até o próximo vídeo!